Mundo Uni, um oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canove Fashion, Futura Express. Olá, está no ar o Mundo Uni. E hoje você vai conferir a amostra de alguns trabalhos interdisciplinares de graduação e projetos de ação social dos alunos dos diversos cursos do UniBH na quarta edição do Circuito Acadêmico.